Como ministro da Justiça, eu articulei politicamente com os grandes movimentos de internautas do país o bloqueio a um projeto autoritário que estava tramitando no Congresso Nacional para restringir a liberdade de opinião, a liberdade de expressão e a privacidade na internet. Nós bloqueamos aquele projeto e eu coordenei, juntamente com o meu secretário Pedro Abramovay, no momento, uma grande consulta para ouvir a opinião da sociedade, particularmente das pessoas da rede, sobre o novo marco civil da internet. E construímos um projeto extraordinário. Esse projeto pode ser votado hoje, tomara que ele seja votado hoje, e deve ser votado integralmente, para que nós possamos preservar a liberdade de opinião, preservar a privacidade e preservar também a neutralidade desse instrumento democrático fundamental. Vamos fechar um grande bloco político e aprovar o novo marco civil da internet.